E aí galera, passando pra dar um aviso rápido aqui, você que tá precisando de fornecedor, beleza? Com preço legal e descontos, beleza? E garantia. A gente tem o site da Brist, beleza? Que hoje você consegue um frete muito rápido, com preço muito acessível. O pós-venda também, caso tiver algum problema, caso é garantia, é excelente, beleza? E a qualidade dos produtos, né mano? Você já viu do carregador como é, né? A caixinha bonitinha e tal. Já postei um Reels aí, relacionado a esse carregador deles, beleza? Tela, teclado, entre outras coisas. Até insumos a galera lá tem, tá? Então é muito top. Você que tá precisando de ferramental, entre outras coisas, dá uma seguida lá no site da Brist. Dá uma acessada lá na realidade e dá uma conferida, beleza? Top. É isso. Tchau. 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 Tchau.